Música Salve rapaziada, Tria de Games na Parada Mais um ano aqui, a gente na BGS E esse ano eu tive o prazer de conhecer pessoalmente a Sora Que participou com a gente já em alguns vídeos No podcast, o último podcast do finado Tria de Cast E ela vai falar um pouco aqui, conversar um pouquinho com a gente Já que é a primeira vez que a gente se vê, né? E aqui tem o noivo dela também, diz oi pra galera Olá pessoal, beleza? Fala aí Sora, o que você tem pra dizer aí? Ó galera, essa BGS tá muito legal Poucos temos de jogos, mas ó, o pouco que tem tá muito maneiro E cara, esse ano eu conheci o Daniel Pesina ao vivo Então isso pra mim já valeu o evento inteiro De convidados, a BGS tá de parabéns Bom, como a Nintendo não trouxe ninguém Então, caguei Não, brincadeira A Nintendo tá uma porra Tá uma porra Mas tá bom Sora, vamos lá, fala mais pra gente aqui Qual foi a ideia de ter tido um canal Como surgiu essa ideia aí Não sei se foi uma ideia em comunhão Eu creio que sim Diz aí vocês, o que vocês acham Como é que surgiu exatamente? É, então, esse canal na verdade começou em 2012 ou 2013 Como Sora Gamer Era um canal de retro games E ele parou por dois anos Ele ficou parado porque Eu desanimei por muitos motivos Tive problemas E desanimei do canal Ficou lá parado Em 2016, mais ou menos Eu já tinha conhecido o Matheus Aí a gente pensou Vamos criar um espaço Pra gente falar de tudo que a gente gosta Porque no meu antigo canal A gente ficava limitado a falar de jogo E eu queria muito fazer vídeos de outros temas que eu gosto Igual agora a gente tá enchendo de Alien Predador Deu pra ver Eu pensei que ia mudar até o nome do canal Pois é Quase virando central Alien Predador Mas já tem aí o AVP Central Que é um site maravilhoso também A gente não pode quibar O título dos outros, né? Mas a gente fala de ficção científica Fantasia dark em geral Então agora tá um espaço Onde a gente tem mais liberdade pra falar Porque além de manter a temática de jogos A gente tá indo pra esse lado mais espacial Mais sci-fi E as suas considerações? Qual a sua parte nisso tudo? A minha parte foi também na criação do canal Porque a gente foi pensando O que a gente pode fazer Qual é a ideia Qual é a ideia do nome A gente foi pensando, pensando E agora é dividido Ela fala do que ela gosta Eu falo do que eu gosto Que eu puxo mais pra quadrinhos Histórias em quadrinhos Jogos Eu gosto bastante dos quadrinhos europeus Filmes que talvez não sejam tão conhecidos E a gente vai dividindo Quando é coisa que os dois gostam Os dois sentam na frente da câmera E falam junto E a gente vai se virando E o canal vai se formando Só pra avisar que o Triadcast acabou Mas ele deu origem a um outro projeto Não sei se vocês conhecem Dos Corleones Corleones é foda Bom, quem não conhece aí Dá uma ouvidinha Que é onde a gente fala bosta pra caralho A gente extrapola Porque faz parte A gente extrapola A gente é assim Eu tava querendo gravar uns vídeos de política Mas eu achei melhor não Melhor deixar pra lá Tá perigoso Não, perigoso não tá Tem que se fuder mesmo E pronto, acabou Acabou a porra Mas é bom a gente se limitar Pelo menos ao game Porque é interessante Quando a gente segue uma linha Isso é muito importante A gente tem que seguir uma linha Então cria outro projeto Mas no caso de vocês Combinou H&K, games, tudo mais Eu admiro Eu gosto de vocês Gosto da Sora pra caramba Fala alguma coisa pra você ver Brincadeira Brincadeira Eu gosto Parabéns Você acertou E Bom Vocês tem alguma consideração Alguma coisa que vocês querem dizer Pro pessoal aí do canal Se inscreva no canal Canal Central Pandora Central Pandora Vamos deixar o link aí na descrição Se inscreve Porra, se inscreve Se inscreve Porque vale a pena É muito bom Então voltando Alguma consideração Alguma coisa pra dizer Mandar um salve Um beijo Um abraço Bom, primeiramente Agradecer a vocês aí Por esse convite Pra ser entrevistado Olha, eu nunca fui entrevistado assim Ao vivo Primeira vez, só Primeira vez sendo entrevistado No canal dos Corleones Tria de games Tria de games no YouTube Com a Leon Anderson Podcast Conheço vocês os dois Então tá bom E você? Não tem muito o que falar Ela já falou bastante Que a gente tem que falar Então tá bom Deixa pra fazer Igual o Matheus Não tem o que falar Não fala Brincadeira Tem algum salve Um abraço pra mandar pra alguém? Eu queria mandar um abraço Pro pessoal que acompanha O canal de vocês Pra vocês E também pros nossos fãs Não fãs Nossos inscritos Calma Já é demais Tá ali Tem algum pessoal Que sempre parece Mas os nossos inscritos Que não fosse por eles A gente ia estar fazendo Conteúdo pra ninguém Todo mundo que sempre comenta Que sempre vê Que sempre interage A gente adora vocês E sem vocês A gente não seria nada Tem o que senta em xinga Também Esse também compensa Compensa Porque gera engajamento Se não gosta Mas tá assistindo Muito obrigado por estar lá Dando view O que interessa Dando view O que interessa Pois é Importante é view Importante é ter visualização Então pessoal Um abraço A gente falou aqui Com o pessoal do Central Pandora Que é o canal Posso dizer que é irmão Da tria de games E a gente vai seguindo por aí Não se esqueça De ver o vídeo deles Vocês gravaram hoje Vídeos? A gente gravou aqui na BGS Vamos mostrar mais Pro final da semana Ou semana que vem Então a senhora falou Que vai ter vídeo sim Então já acompanha lá Pra ter uma cobertura maior Até porque A gente não é clone das sombras Pra pegar tudo Mas a gente vai tentar Beleza? Tchau pessoal Abraço a vocês E vamos nessa Até a próxima Falou